Aqui é o Marcelo Macedo, vim aqui narrar os quatro gols da vitória épica do Madureira, no Carioca de 2007, 4x1 sobre o Flamengo. Marcelo! Ele tá dizendo ali, acabou, acabou! Marcelo, quatro vezes! É, no qual eu tive a oportunidade de estar fazendo os quatro gols aí, então tá pra história desse clube que eu tenho, ó o carinho. O Pagni recebe pelo fundo, cruza pra área, a zaga do Flamengo se atrapalha, Marcelo tromba com o Bruno, é gol! Do Madureira! Marcelo! Aí depois tivemos o segundo gol, esse o mais bonito do jogo e um dos mais bonitos da minha carreira. Maicon toca para Marcelo, Marcelo recebe no meio, vai arrancando em velocidade, em jogada individual, vai fazer um golaço, driblou o Bruno, Gol! Golaço! Do Madureira! Marcelo! Pintura o gol de Marcelo em Bangu! Madureira na frente! Um golaço de Marcelo! Daí vamos para o terceiro gol! Clayton recua para Bruno, Marcelo acredita, Bruno tenta driblar, escorrega, Marcelo domina, no capricho, gol! Do Madureira, Marcelo de novo, é o terceiro dele, Madureira 3, Flamengo! Aí partimos para o quarto, para o sacramento da vitória! Valdir Papel, bem pelo meio, faz excelente lançamento para Osmar, Osmar cara a cara com o Bruno, Bruno defende, sobra para o Marcelo, vai matar o jogo, bateu! Gol! Marcelo! Quatro vezes! Quatro vezes! Ele está dizendo ali, acabou! Acabou! Quatro vezes, Marcelo! Uma vitória épica do Madureira em cima do Flamengo! Quatro vezes! Quatro vezes, Marcelo número 19! E assim a gente participa dessa brincadeira aí, é, narrando os quatro gols desse jogo que foi tão importante na minha carreira. Quero aqui mandar um grande abraço também para a torcida do Madureira, qual também tem um grande carinho, nosso querido Elias Tuba também. Grande abraço, a gente está sempre na torcida. Valeu! Tchau!